O programa Sabadão Bom Demais está no ar e hoje tem a presença das bandas Minamora, tem reggae com o cantor Ed Haas, o som eletrizante de Cristiano People e swingueira com banda Rapazona. Agora com vocês, os apresentadores Beto Rego e Suiane Pessoa. Moro no país tropical, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro e fim carnaval Eu tenho puxo e o violão Eu sou Flávio e Gui tem uma negra chamada Tereza No país tropical, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro e fim carnaval Eu tenho puxo e o violão Eu sou Flávio e Gui tem uma negra chamada Tereza Só bebe, só bebe agora Só bebe, só bebe, eu posso ser E lá em casa quem manda sou eu O céu sabe desrespeitar, pois é Essa é a razão e a simpatia do poder E só de sábio, chão liga Moro no país tropical, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro e fevereiro e fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho puxo e o violão Eu sou Flávio e Gui tem uma negra chamada Tereza Só bebe, só bebe, só bebe, só bebe Só bebe, só bebe Eu posso ser Pois é E lá em casa quem manda sou eu O céu sabe desrespeitar, pois é Essa é a razão e a simpatia do poder Se joga em salão Eu moro no país tropical, abençoado por Deus Que bonito por natureza, mas que beleza Em fevereiro e tem carnaval, tem carnaval Tem um puxo e o violão Eu sou Flávio e Gui, diz aí Eu sou Flá, Flá, ela é bebê Eu sou Flá, Flá Eu sou Flá, Flá Eu sou Flá, Flá, subi Eu sou Flá, Flá, ela é bebê Eu sou pra clá, ela é bebê Eu sou pra clá, ela é bebê Eu sou pra clá, ela é bebê Eita! Rapaz, que maravilha! Já começou com tudo, hein? Começou com tudo, hein? Bem no ritmo aí já do carnaval, meu filho, bora-se embora Tá começando mais um sabadão, um sabadão bom demais Aqui pela Antena 10, com alegria, com festa, com energia positiva Com todo esse clima e com ela também, maravilhosa, Suyane Pessoa Aqui do meu lado, enriquecida, brilhantando, embelezando o programa Tudo bom, Suyane? Boa tarde! Boa tarde, Beto! Boa tarde, banda! Hoje tem a banda Minamora ao vivo com a gente até o finalzinho do programa E lembrando que você aí de casa também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais Ao vivo pelo Facebook e interagindo com a gente também através do Instagram da TV Antena 10 E eu gostei muito aí dessa música, eu adoro essa música, é muito massa É muito envolvente, tem tudo a ver comigo também Porque eu sou flamengo e eu tenho uma negra chamada Tereza também, que é minha irmã Que eu amo muito, meu irmão, um beijo pra você, TT Flamenguista e tem a minha neguinha querida que eu amo, que é a TT Beijo, te amo, TT, tá bom? E já é clima de carnaval, né, Beto? Primeiro programa do mês de fevereiro já é carnaval E hoje aqui no Sabadão Budimais também teremos novidades do Crocodilo Beach O carnaval de Luiz Correia Muita coisa pra acontecer hoje aqui no programa E você fica com a gente até o finalzinho, viu? Isso, e o nosso programa, você sabe, tem carnaval, tem alegria, tem festa Mas também vai ter reggae É, porque a gente vai falar do showzão, né, o grande show Com ele, o Andrew Tosh, né, um dos maiores ícones do reggae no momento Mas eu quero falar pra você de casa que a gente tá aqui no Grilê O Grilê que sempre recebe a gente com todo carinho Com toda uma estrutura maravilhosa O Grilê aqui na Zona Leste Teresina Você vem aqui, você passa as 9 de 3, você que vem do centro Você vai direto na Homero Aí passou lá o sinal ali, vem pra cá e dobrou no deck Vem aqui, quem foi a proposta do deck, né? É, tá esse, é verdade Aí você dobra no deck, você vai chegar aqui no Grilê Que antigamente era conhecido como Baruque, né? O bom, delicioso do Grilê Que aqui tem uma cozinha fantástica Tem uma carta de vinhos Tem a cerveja mais gelada da capital Tudo muito barato mesmo Eu fico impressionado, né? Ambiente bem agradável, viu Beto? E além da opção do restaurante Tem também esse espaço Onde a gente grava o Sabadão Boa Demais Que é o Grilê Eventos Pra você, olha, formatura, casamentos, eventos corporativos Enfim, seja qual for o seu evento O local certo Já tem uma estrutura toda montada aqui Ou seja, vai cair bastante no seu orçamento É aqui o novo Point Grilê Eventos Quer ver só? A gente tem um VT Dá uma olhada Casamentos, formaturas, aniversários Pensou em eternizar um momento especial? Pensou em Grilê Eventos? Reserve sua data Bom, ouviu só, hein? Então já sabe Seu evento aqui no Grilê Vai fazer com certeza Total diferença, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês de casa Meu look de hoje Que é um vestidinho bem soltinho Lá da Youth Concept Gostou, Beto? Do look? Você tá simplesmente... Lindeza, né? Não tá? Olha aí Você tá parecendo a Dorothy Quem é a Dorothy, vai? Isso tá massa Gostei Tá muito, muito bonita, viu? Olha aí, gente São as estampas diferenciadas Você lá da Youth Concept Passa lá Porque tá uma coleção linda Incrível Eu optei hoje por um look Mais soltinho, mais leve Mais verão, né? Já que a gente já entrou aí em fevereiro Carnaval e tudo Então corre lá na loja Que é coleção pro carnaval Pra esse verãozão Tá lindíssima Incrível de ver Aproveite todo o conforto Que a loja oferece Todas as facilidades de pagamento A Youth Concept Fica em uma das entradas principais Do Teresina Shopping Eu só uso o Youth No meu dia a dia E sempre Todos os sábados Aqui no Sabado é o Bom Demais Você aí de casa Perde tempo não Parcela na Youth Porque toda semana Tem novidade na loja Vista Youth Fique na moda, tá bom? Telefone pra contato No seu vídeo Youth Concept Olha, eu tô aqui com o pessoal Vem pra cá também, senhoras Pra gente conversar com o pessoal Da banda Minamora É o Frank, não é isso? É E o Frank, como é que tá a banda aí? Você é um sucesso danado Maravilhosa, graças a Deus Cada dia melhor Franca Mariana também Isso, bem Ela tá com um look Já bem no carnaval Bem carnaval, né? Mas ela tá chata Tá bem verde Tá linda Tá lindona, né? Vai, gostei Tá em Nara, arrasa Com ele sempre Show de banda Eu diria que tá muito também Carmen Miranda Que foi um dos mais É tica-tica, bom tia E aí, Frank, como é que é? Diz aí, garoto Maravilhosa A banda aí tá como você viu, né? A gente faz de tudo um pouco O repertório da banda A gente toca desde as músicas atuais Que tá rolando no momento Como também as músicas de raiz, né? Porque as músicas de raiz É que deixa o carnaval mais bonito Que a gente já conhece Como é que é o clima Vocês já estão no ritmo aí Do carnaval, né? Isso Deixa eu perguntar pra Dayana Porque a Dayana agora Tá incorporando na banda, né? Já conheceu o trabalho Tem um tempo e tudo Em outras bandas E agora como é que tá? Dayana Minamora Você é um talento, né? Graças a Deus Tá correndo tudo bem Eu tô me sentindo Eu já trabalhei com a Minamora Um tempo atrás É como se eu tivesse voltado Pra casa de novo, entendeu? Então tá tudo tranquilo Tudo massa Deixa eu lembrar vocês Que a Forró Minamora Tá lançando um CD novo agora E tem música autoral Da gente Duas canções Lamento por Você Que é o Frank Jun que canta E a Dignidade Que sou eu que canto E brevemente A gente vai lançar o clipe aqui No Sabadão Boa demais Se Deus quiser com você E o Beto Coisa boa Olha, vocês estavam falando aí Ele falou a respeito do carnaval Tem muita gente que gosta de ouvir Eu pelo menos gosto muito de marchinha Quem não gosta de marchinha, né? Eu acho que o carnaval Não pode perder essa coisa da marchinha A marchinha todo mundo gosta, né? Os mais velhos curtiram Os mais novos hoje também curtem E a marchinha é o ritmo Quem não gosta de ir num carnaval De clube como a gente antigamente Ouviu Alala, oh, oh, oh Só dá certestina pro alto, né? Isso é bom Até mesmo Mamãe eu quero, né? Mamãe eu quero Pronto É a cara do carnaval, marchinha, né? A gente, inclusive, aqui A gente tem um bloco de marchinha A gente faz de tudo um pouco Meu velho, dito pra você, né, Beto? A gente também separou um bloco de marchinha Pra gente fazer nesse carnaval Quem quiser contratar o pessoal O telefone deve estar aí Passando aí Pra você manter o contato, né, Suyane? Que é uma banda que eu não sei Eu acho que eu não sei se eles têm É data aí Ainda tem data A gente dá um jeito Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho E a banda Minamora A banda Minamora tem um diferencial, né? Porque vocês têm uma estrutura já Sim, sim Bem grande, né? Com ônibus próprio Banda gigante Com metal, com tudo Iluminação não compreendo Isso, iluminação Isso é um grande diferencial, né? E a gente faz todos os eventos Formatura, casamento, aniversário Festa particular, tudo Velório Velório também nós toca, se chamar Tudo, é tudo Porque tem de... Faz o quê? Capoeira? Também? Olha aí, velho Os caras fazem tudo Legal, então vamos curtir, né? Vamos curtir Vamos mais em Namora E... Namora Vamos lá Simbora É pro sabadão Cê já já se lula Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado O B.O. Cabelo embaraçado Tem cara colado Hasta Fari Rock'n'Roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado O B.O. Cabelo embaraçado Tem cara colado Hasta Fari Rock'n'Roll Ei! Tranquilidade na cabeça Quem é da paz? Quem é da paz? Tem sangue bom Opa! É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Sabadão Vamos lá No qual é a sua, meu rei Ei! Eu só quero passar Suyane Bota a mão na cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ver um índio Cantando Fumando o cachimbo da paz E a tua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver um índio Cantando Fumando o cachimbo da paz E a tua cabeleira Beleza É chique, 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 chique demais Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Cabelo embaraçado É caracolado Rasta fare rock'n'roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Cabelo embaraçado É caracolado Qual é a sua Qual é a sua Meu rei Eu só quero passar Bota a mão da cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ver um índio Cantando Fumando o cachimbo da paz E a tua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver um índio Cantando Fumando o cachimbo da paz E a tua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Cabelo, cabelo, cabelo Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Que doideira Aqui tem cabeleira de todo jeito Minha gente Esse é o pique aí da Minamora Menino, haja pique Haja folia, haja alegria Desse jeito aí, né? Hoje a gente tem de tudo, né? Tem cabelo raspadinho Cabelo rastafare Hoje a gente tem Aquele ali também Aquele ali já tá o cabelo Bem no fundinho mesmo, né? Ele acabou de fazer luzes, Pedro É o penteado de piscina Você só vê o fundo ali Ele acabou de fazer luzes Foi luzes? Quem é essa figura? É o nosso produtor É o produtor Como é o nome dele? Miqueias Miqueias Alô, Miqueias Um abraço aí pra você É isso aí Produtor da banda Olha aí Bom, e agora é hora Do nosso quadro partiu Aqui no Sabadão Bom Demais Com oferecimento Da pousada BGK Praia de Barra Grande Litoral do Piauí E no partiu de hoje Eu estive na esquina do Caranguejo Conversando com o cantor Naldo Vocalista da banda Mero Homem Você vai acompanhar agora Todas as gostosuras Da esquina do Caranguejo E claro As novidades Dessa banda maravilhosa Partiu no ar Partiu Oferecimento Pousada BGK Praia de Barra Grande E olha só onde eu tô, minha gente Eu tô aqui na melhor esquina do mundo Na esquina do Caranguejo Zona Leste da capital No bairro Planalto Uruguai Na avenida principal E eu tô aqui Pra te mostrar A partir de agora Todas as gostosuras As delícias Que vocês vão encontrar Visitando aqui Esse local, tá bom? E eu quando chego aqui Já me sinto em casa E pra esse bate-papo Nesse jantar especial Olha só quem é meu convidado de hoje Eu tô aqui com o Naldo Cantor da banda Mero Homem Que já é grande parceiro Aqui do restaurante E vai me ajudar A falar pra vocês aqui Sobre tudo Que tem aqui Na esquina do Caranguejo Não é isso, Naldo? Tudo bom? Tudo bem, Suyane Olá, galera Bem-vindo de novo Aqui ao programa Pronto, muito obrigado Eu sou suspeito De falar desse local, né? Que eu sou muito amigo do dono Um abraço, Pablo E muito obrigado Por tudo que você faz Pelas bandas daqui E pela galera também, né? Que se diverte Aqui na esquina do Caranguejo Então me conta Eu até quando a gente Te convidou pra vir Pra esse jantar É que eu vejo muito Você postando Fotos daqui, né? Você já tocou aqui Muitas vezes Inclusive Você tem uma história Bem bacana Em relação ao restaurante É o Pablo E a banda Era o homem, né, Naldo? Com certeza A gente chamou o Pablo De padrinho Porque a gente começou Aqui praticamente A primeira reunião Da banda Primeiros projetos Que a gente tinha Sobre a banda Foi aqui E a gente é bastante feliz Com ele do nosso lado Nosso padrinho O Pablo Como foi? Vocês começaram com o projeto De toda quinta-feira Aqui E como é que foi? Conta pra gente Foi A gente começou Tocando o Power Trio Que ainda não tinha A Jéssica Aí a gente foi começando Aqui devagarzinho Também tocava A voz de violão Aí foi crescendo Crescendo E hoje Tem umas bandas Maravilhosas aí Tocando também Aqui na esquina Olha aí É isso minha gente Olha Pra quem não sabe É só ficar ligadinho Aí no Instagram Que tem esquina do Caranguejo Porque vira e mexe Toda quinta-feira Tem atração musical Tem banda rolando Musical vivo Pra você vir curtir Com a família Com os amigos Com quem for Porque aqui é realmente O lugar pra todo mundo Viu? Agora Naldo Me diz uma coisa Aqui o esquina Ele ficou bem famoso Também pelo Caranguejo Porque primeiro O Caranguejo É uma delícia E gente Não é com nada não Mas olha o tamanho Desse Caranguejo Aqui é o Caranguejo No leite de coco Extra G Olha só o tamanho da pata Minha gente Não é normal não Olha o tamanho da patona Você gosta Naldo É uma comida É um tipo de aperitivo Que te atrai? Com certeza A minha esposa É de Parnaíba Ela me ensinou A gostar bastante Hoje eu sou viciado Em Caranguejo Sabe quebrar direitinho Comer como manda o figurino Às vezes não sai como ideal Mas eu tô aprendendo As manhas aí Mas é muito bom É muito gostoso E do cardápio Aqui do esquina O que mais que você já provou? Fala aí pra gente A patinha Peixe A patinha foi uma delícia Peixe e assim vai Olha a gente preparou Uma casquinha pra vocês A hora que você goste E o cardápio é bem variado Gente olha Tem de batata frita Manjubinha Arroz branco Torrezo Uma queijão milanesa É muita coisa gostosa Tá boa a casquinha? Demais Contou em coisa Você também tem novidade Vem música nova aí Da Mero Homem Não é isso? Muita coisa boa Galera pode esperar Que venha um novo CD Da Mero Homem Agora com cinco faixas Coisa nova Mais voltada ao reggae Algumas coisas do pop também Mais o nosso jeitozinho De reggae de ser Como é que você define assim? Se for pra definir O estilo da banda Tem gente que fala assim Ah é pop, é rock Ah não, é reggae Tem uma história assim Tem uma confusão A gente costuma dizer Que a Mero Homem É a Mero Homem É tipo Como eu escrevo A maioria das músicas Aí eu vou criando O que dá Na minha cabeça ali A ideia Não só voltar a dar o reggae Mas a Mero Homem Gosta de fazer muita mistura A Mero Homem É a mistura do Brasil Na verdade Acho que a gente se define assim Reinaldo Pra encerrar Faz aquele gritinho Que eu acho mara de vocês Vai Uau Mero Homem é você Meu brother É isso E é claro Que eu não podia deixar De te pedir Pra cantar pra gente Uma música Pode ser? Bora Qual que você vai cantar pra gente? Fogueira Que é o nosso primeiro clipe Viu galera Quem não assistiu Coloca no Youtube Fogueira A gente vai colocar agora Também pra você Olha aí É isso gente Olha em breve Aqui na esquina do Caranguejo Que também tem a esquina sushi Que é logo aqui Na esquina Da esquina do Caranguejo Em breve Esquina açaí Pra você indicado Tá bom? E olha Se você quiser receber tudo No conforto do lar Baixa ligando o delivery Vamos colocar o telefone Aí no vídeo E é isso Final de semana Até aí Pra você chegar mais Aqui na esquina do Caranguejo E se deliciar Com todas essas gostosuras Que só aqui tem Naldo Naldo Mero homem Vendo você Vendo você correndo Até o amanhã Até o amanhecer Deixa que eu vou te mostrar Como é Vinho 3 Coroas Também bancando o nosso Sabadão bom demais Você vai receber o maior tributo Você já tocou com o pessoal do Full Reggae, não foi isso? Não, da Rega Planta. Da Rega Planta, foi. Você esteve com o pessoal da Rega Planta. Hoje você está com um trabalho aí em carreira solo, não é isso? Exatamente. Você está fazendo e você deve tocar também nesse tributo lá para o Peter Tosh. Com o Andrew Tosh, você deve tocar com o pessoal também lá do Rega Planta. É isso ou você vai fazer alguma apresentação à parte? Como é que vai ser? Fala para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa. Já. Dia 11, né? 11 de fevereiro agora, estaremos presentes nessa grande celebração, né? Que é a vinda do filho de Peter Tosh, Andrew Tosh, né? Estarei presente lançando meu novo trabalho, né? Recentemente me desliguei da banda Rega Planta, como havia ali falado. E agora tive a oportunidade, a Kaleu Produções me convidou. E vamos lá, mandar uma positiva vibração nesse dia aí, né? Então você vai fazer participação também dentro das bandas, né? Que estarão nesse show. Isso, o artista convidado, vou estar fazendo um reggae bem positivo com a banda Full Reggae. Olha aí, eu já conheço o trabalho do Edson também, tem um tempo. Show de bola, né? Esse menino só, ele é muito bom. Afinal, todo mundo vai tocar no show. Só gente de peso mesmo, tem o Ed Raas, tem Full Reggae também, tem os meninos do Cochá. Cochá. Tem o Filipe, né? O Filipe, que teve com a gente aqui no sábado passado. Só gente boa. A Mahuts, né? Tem a Mahuts também, a banda do Nildo. É legal, né? Nós temos aqui um pessoal bem voltado aí para o reggae. Tem uma turma aí que faz um reggae bem maneiro mesmo, um reggae roots, né? Um reggae raiz. Mas, enfim, um pessoal que tem uma vibe bem diferenciada e que destaca o reggae aqui na capital do estado do Piauí, não é verdade, Edson? Exatamente. Teresira tem várias bandas, vários cantores, não só de reggae, mas também de outros estilos musicais que representam muito bem a nossa história. Agora, Edson, me conta, como é que vai ser? O que o público pode esperar da tua apresentação no show com esse teu novo trabalho, uma nova roupagem? Como é que tá? Então, inclusive eu vou até fazer uma pequena apresentação aqui hoje. Estou lançando a minha nova música de trabalho, que é a música dos Lions, né? Que fala um pouco da positiva vibração da música reggae e um pouco da mensagem dos leões, esses que foram nossos grandes mestres, né? Bob Marley, Peter Tosh. Eles falam muito desses leões da cultura Rastafari, né? Aquela história que tem uma vibe muito religiosa, né? Tem essa coisa muito da religião que eles falam. Inclusive, o próprio Peter Tosh, ele falava The Lion, The Tribe of Judá, que é o leão da tribo de Judá, né? Que é uma coisa bem bíblica, né? Que as pessoas ouvem o reggae, mas não sabem que muita coisa tem de religião, de paz, né? Até confundem muitas vezes, né, Beto? Porque o cara, às vezes, que vai curtir o reggae e vai brigar, mas vai fazer besteira, não é doido. Não sabe nem o que que tá tocando e o que que passa, né? De vibração. Vamos curtir? Vamos lá, mandar positiva vibração. Vamos lá, é de raça, aqui no Sábado. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. No sol, na paz e no amor, o povo já nos ensinou. Andando sempre atendo aos mandamentos, para não seguir como palha o vento. E a força arrasta a farinha, nos ensina como faz. Andando para frente e nunca para trás. Abrindo os olhos de quem quer enxergar. Ninguém mata e viva a Babilônia. A Babilônia. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Para todos aqueles irmãos que estão em casa, sim? Essa é a música dos leões. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Lasta Party revelou e o reggae confirmou. A balada tem poder e é preciso dar valor. Por isso eu vou ser queimando com o máximo respeito. E a força positiva vem dos nossos rituais. Só sacando a santa erva, é quem nos satisfaz. Abrindo os olhos de quem quer enxergar. Quem mais de Deus é a Babilônia. A Babilônia. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. Essa é a força do reggae, a música dos leões. Todos cantando juntos, só na paz e no amor. A Babilônia. A Babilônia. E a força do reggae, a música dos leões. Não, não, não! Essa é a luz. A ä resistência não é a força do reggae. Só na paz. O amor. Olha, você vê como o reggae mexe com todo mundo Que até o Dick Vigarista ficou empolgado aqui, né? Você lembra do Dick Vigarista? Era um desenho que passava antigamente Corrida Maluca, né? Aí tinha esse cara aí, o Dick Vigarista Saia daí de pé Comece a limpar por aqui Mas esse Dick aqui Tá mais pra bicha do que pra vigarista Mas tudo bem, deixa pra lá Vamos lá, valeu Edson, muito bom seu trabalho Me conta, você que representa a música reggae, né? Deve estar aí na expectativa, na ansiedade Pra esse show também, não é isso? Sim, sim, pra na expectativa ao máximo, né? Eu que ano passado tive a oportunidade De acompanhar o filho de Marley, né? Julia Marley O Brasil teve esse presente, né? De receber o filho de Marley Sendo acompanhado pela banda do pai, né? E agora nesse ano Peter Tosh, né? Também trazendo a música The Slions Para Teresina Seu filho, Andrew Tosh Com a banda que acompanhou o Peter Tosh, né? Então vai ser uma noite mágica, né? Dia 11 Estamos aguardando aí E queria convidar o público, né? Todo mundo que tá em casa aí Comprecer Na boa Casa cheia Então o regueiro ali O regueiro tava empolgado ali também Aquele regueiro ali Você mesmo ali Você é regueiro também? É isso aí Regueiro Todo Ele parece um suricato, né? É isso aí Valeu, meu irmão Obrigada, Edson Muito obrigado, hein? E a gente tem o VT da festa, gente Vamos conferir Conferir aí Porque todo mundo chega junto nesse dia Ingressinho antecipado já Pra não pegar fila Na ingresso, na mão Isso é importante E a gente se encontra lá, né, Edson? Dia 11 de fevereiro Na ABB Dia Não vai ter Caleu Produções e Eventos Traz a Terezina Peter Tosh Celebration Dia 11 de fevereiro Na ABB Com a banda original de Peter Tosh E o seu filho André O Tosh Nos vocais 11 de fevereiro Na ABB de Terezina E ainda Cochá e Rega Planta Postos de vendas Moral Tatu Centro Chili Beans Shoppings DSF Company Riverside Sorvilanche nos três andares Tributos Reggae de seu Patrocínio Realização Promoção Bom, e ainda hoje no programa Muitas atrações musicais Por aqui, viu, gente? Fica que a gente tá ao finalzinho Porque hoje o programa Tá show de bola A gente vai pro rápido intervalo comercial Ao som da banda Minamora Minamora Vamos lá, moçada Arrebenta aí, hein? Ainda hoje tem o Cristiano People Play Minamora, tira o meu do chão Ei Pra relevar a boa O hino do carnaval Assimira, bomba Ei 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 Cheiro de pneu queimado Carburado furado Coração dilacerado Eu quero meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro e veneno Eu vou E vou Então venha, pois eu sei que a mara fé É ler Eu vou Então venha, pois eu sei que a mara fé É ler E eu vou pra lação Seja doido Se eu beber alguma Eu vou pra lação Seja doido E se eu beber alguma Sonheir O homem que o quer da Calvéia, que vem a voz, eu sei que é maravilhoso Ela é que a terra da Calvéia, que vem a voz, eu sei que é maravilhoso Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve O homem que o quer da Calvéia, que vem a voz, eu sei que é maravilhoso Ela é que a terra da Calvéia, que vem a voz, eu sei que é maravilhoso Ela é que a terra da Calvéia, que vem a voz, eu sei que é maravilhoso E daqui a pouco, o som eletrizante do cantor Cristiano People no Sabadão. E daqui a pouco, o som eletrizante do cantor Cristiano People no Sabadão.